Meus queridos e minhas queridas amigas de São Joaquim. Hoje completamos, nesse domingo, exatamente uma semana das eleições. E eu quero, nesse dia especial, transmitir toda a minha gratidão, meu carinho a vocês, que me escolheram como sua candidata. O meu abraço fraterno mais especial vai para ti, Carlos, em nome do teu pai, do tio Pruda, que abriu tantas portas para nós aí em São Joaquim. Por teu intermédio, eu conheci o Leandro, o Roni, pessoas extraordinárias, que semearam esperança na casa das pessoas, traduzindo os nossos sonhos de um Estado melhor. Eu quero dizer para vocês que eu tenho no meu coração realmente muita gratidão, muito compromisso com a cidade. Independente de questões partidárias, vocês vão me ver presente na vida de São Joaquim. Todas as demandas, todas as necessidades do povo de São Joaquim vão ser amparadas por mim. Tenham certeza disso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos. Um beijo grande, um abraço fraterno e especial. E podem ter certeza absoluta que eu vou estar sempre, sempre perto de vocês. Obrigada, meus amigos. Obrigada, meus amigos. Obrigado.